Bom, tá todo mundo aí na sintonizada aí? O Braulio, tá me ouvindo, Braulio? Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Pode começar. Não tá... Um minuto. Ok. Ótimo. Agora estou te vendo, Bernardo. Ok, então, são exatamente 9 horas e 12 minutos desta sexta-feira, aqui na Câmara Municipal do Belo Horizonte, Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços. Convocação, o vereador Braulio Lara, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria e Comércio e Serviços, convoca nos termos regimentais os vereadores, no caso a minha pessoa, Fernando Luiz, Henrique Braga, Miltos Miltinho, CGE, Wesley Moreira, para a quarta reunião extraordinária a ser realizada no dia 22 de novembro de 2023, exatamente, estamos no horário de nove horas da manhã, no plenário Caminho Caram, com a finalidade de apreciar as seguintes pautas. Antes de a gente entrar na questão da pauta, em discussão, em votação, eu quero marcar a presença dos ilustres vereadores, vamos então chamar o vereador Henrique Braga. Presente. Muito bem, então nós temos o Henrique Braga, o vereador Henrique Braga, Miltinho, CGE. Presente, presente. Vereador Braulio Lara. Presente. Wesley Moreira. Bom, havendo coro, então, nós podemos dar início. Em discussão e votação, parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Item 1 da pauta, projeto de lei 646-2023, primeiro turno, emenda, altera o anexo 6º da lei nº 11, 181 de 8 de agosto de 2019, que aprova o plano diretor do município de Belo Horizonte e das outras providências. Autoria executiva, mensagem nº 17, de 18 de 8 de 2023. Relator, vereador Braulio Lara. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão? Alguém para discutir? Bom, como vota o vereador Braulio Lara? Em votação, como vota o vereador Braulio Lara? De acordo com o parecer. Ok. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Miltinho, o CGE? De acordo com o parecer. Eu voto com o parecer. Só relato. Vereador Wesley Moreira está? Não, né? Então, eu também voto a favor do parecer. Então, aprovado o parecer. Aprovado o parecer do projeto de lei 646-2023, primeiro turno. Não havendo alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma objeção? Não, né? Não, só agradecer a todos, viu, Ferrando? Obrigado aí por conduzir. Obrigado a assessoria. Obrigado, vereadores. Legal, valeu. Valeu, Bispão. Um abraço para todos vocês. Um bom dia. Vamos em frente. Então, encerramos... Bom dia, Bispão. Bom dia, Bispão. Bom dia, bom dia. Ok, abraço para vocês. Ok, um abraço. Não pode não, hein, pô. Nove... Não, na hora de despedir, pode. Tchau, até mais. Valeu, abraço. Nove horas e quinze minutos, então encerramos essa comissão extraordinária. Valeu, um abraço. Bom dia, fico com Deus. Um abraço. Um abraço. Tchau, 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 tchau.